De tudo ao meu amor serei atento Antes de contar o zelo e sempre tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor ele espalhar meu canto E ri meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar ou seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte é a angústia de quem vive Quem sabe a solidão é o fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja mortal Pois tu quer chamar, mas que seja infinito Enquanto dure